O Corinthians realizou um jogo treino agora com o Curitiba, portões fechados, o que eu vou passar aqui foi o que eu apurei com quem estava lá dentro. O Corinthians venceu por 2x1 o Curitiba, o primeiro tempo com os times titulares, o Corinthians venceu por 1x0. A grande novidade que a gente traz é que o Fausto Vera treinou entre os titulares, o Razan, o Fausto Vera já é uma espécie de xodó da torcida corintiana e é a principal crítica em relação ao trabalho do Fernando Lázaro, que perde o Campeonato Paulista e é eliminado pelo Ituano com o Fausto Vera no banco de reservas e o Rony titular. A torcida do Corinthians, vamos falar entre 90% e 99%, apoia o retorno do Fausto Vera, que foi um dos melhores jogadores do Corinthians em 2022 e hoje é reserva do Rony. Ninguém admite isso, até no Corinthians internamente tem algumas críticas em relação ao Lázaro sobre isso, ele acha que o time fica com mais pegada no meio campo e banca o Rony. Só que hoje o Fausto Vera treinou, só que é o seguinte, informação que eu apurei também, que dá para empolgar um pouco a torcida, o Fausto Vera treinou e fez um golaço, o Corinthians venceu, o time titular do Corinthians venceu o time titular do Curitiba por 1x0 com um gol do Fausto Vera. Só que tem uma questão que vai ficar uma pulga atrás da orelha em relação à estreia do Corinthians na próxima quinta-feira na Libertadores. Será que o Fausto Vera realmente retomou a vaga titular? Porque o Renato Augusto treinou entre os reservas, está sendo poupado ainda, está voltando aos poucos. Então o Fausto Vera treinou junto com o Rony. E aí fica a questão, né? Se o Lázaro vai bancar um meio campo com Fausto Vera, Rony e Renato Augusto, que eu acho difícil, acho que ele deve manter Rony e o Renato Augusto e o Juliano. Agora, se o Renato não tiver condições para a próxima quinta-feira, o Fausto aparece como uma condição de voltar a ser titular, que aliás permite aqui uma pequena opinião. Para mim era o básico, o Lázaro errou feio quando escolheu o Paulinho, porque era Rony, Fausto e o Juliano. É o jogador que tinha que ser o substituto do Renato Augusto, o Razzan. Porque é o que mais características semelhantes tem com o Renato.